Agora no palco, inscrição de número 23, dupla Dito Mauro e Donizete da cidade de Munhoz vão interpretar a música Ferro, a Brasa. Às visitas presentes, senhores jurados, que receitem de coração o abraço e boa tarde do Dito Mauro. Ao jurado aqui presente, comissão organizador do festival, recebam o nosso abraço, essa plateia maravilhosa, o boa tarde do Donizete para vocês. Eu que primeiramente queria agradecer a Deus por este momento, né? Estar no meio de tanta gente boa aqui, tantos veleiros, amigos da gente, fazendo nova amizade, né? E agradeço a pessoa de Silvio Félix, que é um grande amigo que eu tenho de muitos anos, né? E também ao Paulinho, né? Que trabalha aqui na Rádio Difusora. E ao seu Milton, que é esse batalhador que gosta da bola do sertanejo. E ao seu Milton, abração para o senhor, viu? Vamos lá, parceiro. Ferro a Brasa, a composição do Zé Fortuna e Paraíso. Um certo dia, fui rever os meus parentes, na fazenda só nascente, a surpresa me esperou. O meu irmão veio dos fundões da casa, e me deu um ferro a brasa, e a nossa mãe deixou. Porque pra muitos pode ser até tranqueira, hoje lá na cabeceira, no abajur dele eu fiz. Me faz lembrar a sua luz que me rege, eu só tinha o terno verde, mas eu era tão feliz. Ferro a Brasa, o calor que hoje me queima, é uma saudade que tema, reviver aquele amor. Ferro a Brasa, aquecido pela idade, hoje passa a realidade, só não passa a minha dor. Voltando aos tempos, vejo mamãe preparando, este ferro assoprando, a frase adotição. Depois passava, com carinho e sem preguiça, nossas roupinhas de missa, e faça e procissão. Olho este ferro, o abajur da caridade, sinto as brasas da saudade, me queimaram o coração. E o pensamento vai passando o meu passado, no tecido amarrotado, de mágoas e solidão. Ferro a Brasa, o calor que hoje me queima, é uma saudade que tema, reviver aquele amor. Ferro a Brasa, aquecido pela idade, hoje passa a realidade, só não passa a minha dor. Obrigado.